Fala galera do meu canal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui, vim pra Santa Cristalina E estou aqui na Praia das Lages Aonde a natureza é top Tudo bonito, ó Estou com a galera aqui também Só os bichos do mato Ai, que pergola Olha isso, véi Só os mindingos Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Cachoeira Como é top Ai, eu esqueci, né? Se tiver gostando desse vídeo, já se inscreva aqui no canal Deixe o like Segue na minha descrição, que vai estar aqui na descrição E vamos embora pro vídeo Estou descendo aqui a escada E olha aqui, véi Que bonito Olha isso aqui Galera, pra vocês terem ideia que é muito bonito, véi Já entrei nessa cachoeira, já tomei um banho Romeu aqui Primeira vez que eu estou vindo aqui Na Praia das Lages E véi, tá sendo muito top Eu gostei muito daqui É muito bonito, véi Tem bastante água Muita, muita água Olha isso, véi Olha isso, véi Essa paisagem Mano É muito, tipo É... Muito terapêutico, véi Aqui, é muito bonito Romeu dando show dele Pobre é uma coisa triste Boa, mano, lá pro canal Gente, é muito bonito isso aqui, véi Olha isso aqui, véi Cara, na moral Véi, essa cachoeira é muito bonito Muito, muito mesmo Vou mostrar mais pra vocês Lá do outro lado Que tem uma parte lá Que é bem maior Que é onde a gente estava tomando banho Olha essa música aqui Ih, galera Praia das Lages Foi localizado aqui em Cristalina, Goiás E é muito top É da sua vez, véi Vou mostrar mais pra vocês Dois mil anos depois Não, véi André Cadê o resto do povo? Tá ali embaixo Oi Diga, André Sua experiência Como é que tá sendo aqui Ah, cara Assim É tipo No histórico de vitorio Sabe Mentira Não tem histórico nenhum Cristal Pão demais Cadê o resto do povo? Pão meu pé Pão meu pé Pão meu pé Pão meu pé O meu povo dá três shows dele Que esse aqui Ele gosta de fazer uns shows Vocês viram, né Deram um monte de shows Ó, merda Gente, olha essa parte aqui também Véi Que pega bastante a cachoeira Vou mostrar aqui pra vocês Olha, véi Que pega um pouco Na frente da cachoeira, né Aí vamos lá pro outro lado Vou mostrar mais pra vocês Deixa eu andar rápido Pô, me deixou pra trás Então nem aí Me deixaram aqui Ih, lá vamos nós pro outro lado Agora sim, gente Aqui é top Véi, olha isso Véi, é muito bonito Aqui em si é top Muito bonito Muito, muito mesmo Vou mostrar pra vocês A gente tava tomando banho Tem uma parte lá Que dava pra tomar banho e tudo Tem a piscina pra criança E do Badu Que nem é muito fundo Nem é muito raso Vinha das crianças Que é rasinho Né, pra elas poderiam tomar banho E tudo Pé de manga aqui também tem Tem muita manga Muita mesmo Aqui ó, gente Aqui é a piscina das crianças, né Aqui é raso Nós entrou aqui tomando banho Lá do outro lado também A gente entrou tomou banho lá Só não entramos aqui Mas a gente foi na cachoeira lá Mais cedo Mas tava bem menos forte Do que tá agora Tô gravando, né, turma? Pé de manga que falei pra vocês Que tem aqui também, ó E é isso É isso Vou subir ali em cima pra ver Eu não subi ali ainda Vamos ver se é bom ali Tem muita manga, Romeu Eu já comi duas já Boa Top, né? Aprovado Aqui tem essa escadinha aqui Que eu não sei o que é isso aqui, não Eu só tô subindo, né? Gente, escorrega bastante essa Essa escada Tem um lobo Muito lobo Aqui tem uma casa ali, ó Então eu não vou chegar até lá, né? Eu não sei de quem é a casa Então eu vou descer Gente, aqui também Antigamente Era um restaurante ali, ó Top Ó como vocês estão vendo Verde cheio de lobo E o medo de cair Aqui é o restaurante que eu falei pra vocês Aqui é como se fosse um clube Mas Chama-se Praia das Life Véi Fora essa água top Água não Essa cachoeira top Bonita que tem aqui Também tem, gente Um campo de vôlei ali Pra o pessoal jogar Ficar à vontade Ali tem uma cabana ali Onde o povo fica Faz um churras e tudo Aqui também E a gente tomou banho aqui também Só que eu não gravei Quando a gente chegou aqui, gente A cachoeira estava bem mais fraca Agora, como choveu muito Está forte demais, né? É verdade Verdade Eles não mesmo É sério Está muito forte Aqui não entrou Aqui dentro do Mamban Já estou Só que eu não gravei De cá também Sujou muito, véi Muito, muito mesmo Porque a gente não vê bastante Olha ali Que top Cheio Muita coisa Peraí Vou botar aqui Vamos Gente, é muita água, véi Muita mesmo Véi, olha isso Agora a gente vai conhecer a outra faixa do outro lado Bem, eu estou parecendo toda a textura que ela está no chão nas costas Mas vamos lá, galera Tem um povo aqui fazendo churrasco e tudo Aqui não está cheio de gente Está tipo Pouca gente, né? Mas está normal Véi, olha isso aqui Massa Lá tem umas casinhas ali na frente Uma hora depois Então, gente A gente está indo ali ver Matheus falou Tem uma ponte ali, né? Mas eu não sei, como é? Tem ponte aí Então estamos indo lá ver essa ponte Pé de Pouqueira ali É muito Realmente tem uma ponte aqui A gente está chegando já perto Ali eu falei para vocês que era uma casa Só que ali é banheiro São os banheiros que você quer uma casa, véi Mas não é casa São banheiros Então Estamos chegando aqui perto para ajudar a ponte Dar acesso à outra parte da caixinha Que eu falei que era lá do outro lado Está só ali Estamos chegando já Tudo Tudo Olha isso aqui que bonito É muito bonito Olha a ponte Fica mais que a chuveira Jesus Está apertado o chuveiro aqui Jesus Gente do céu Estamos na ponte aqui, gente Olha E a ponte balança muito A gente está andando aqui Mas tem que balançar Mas É muito bonito aqui, véi Aqui já é outro lado Tem mais Água e cachoeira Ali está o povo Do lado Aqui só tem barro E mato Estamos chegando A gente está chegando aqui perto Do lado da cachoeira Não perto da cachoeira, né? A cachoeira é do lado do outro lado Mas aqui tipo Parece uma prainha Parece muito a prainha aqui Tem até um banco para sentar aqui Terras E é isso, gente A gente já está indo embora Para a casa já também A gente decidiu Eu decidi gravar esse vídeo, né? Eu não ia gravar, não Mas aí Já registrado aqui Esse passeio top Com a galera E é isso Estamos indo embora Já para o Mamban Já Se divertir E agora vamos embora Nero meu Tchau, gente Se inscrevam no canal Ativem as notificações De novo É isso Good Vibes E é sobre isso E bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Se vocês gostaram Já se inscrevam aqui no canal Deixem seu like Ativem as notificações do vídeo Se seguem nas minhas redes Se inscrevam aqui na descrição E é isso, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa belezura Que é muito top Muito bonita É isso, galera Um beijo Fique com Deus E falou Fique com Deus